Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui? 4 meses, gente! Nossa, quanto tempo! O último vídeo que eu postei aqui foi o vídeo dizendo que nós íamos sair dessa casa que eu ainda estou, que a casa seria vendida pela família, e aconteceram várias coisas durante esse período de 4 meses que eu não consegui filmar. Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês de algumas coisas que se passaram, que vai acontecer daqui pra frente. Durante esses 4 meses, permanecemos aqui no apartamento, na casa, porque estava à procura de casa, de apartamento, e não está tão fácil. O dinheiro que nós tínhamos reservado também pra alugar, porque quando você aluga aqui, você tem que ter 3 aluguéis, depende do lugar que você quer ir. Nós precisamos usar por uma boa causa, e isso vai ficar um tema pra um outro vídeo, assim que eu puder falar pra vocês. Nesses 4 meses, a gente perdeu 3 pessoas que a gente amava muito. A nossa pastora, primeiro veio o meu sogro, poucos dias atrás, a minha avó. Os motivos que eu sempre voltava pro Brasil, era a minha avó, porque ela não podia viajar. Enfim, ela voltou pra casa do pai. Eu tenho tentado viver todos os sonhos que ela orava também pra que eu realizasse. Então, eu decidi continuar o meu sonho por ela, por mim e pelos meus. Hoje, parece que o apartamento será vendido. Então, nós estamos correndo nesta casa para sair da casa pra casa ser vendida. Então, a gente tem 4 dias pra tirar tudo da casa. A gente já começou a tirar, mas eu não consegui filmar pra vocês. A gente tava passando por momentos delicados, e eu não estava muito boa pra filmar, enfim. Então, a partir de agora, os vídeos vão ser a gente tirando as coisas aqui dessa casa. Nós vamos provisório pra uma outra casa, que também é da família. Ao longo dos vídeos, a gente vai contando pra vocês. Tanta coisa que tá por vir, guardem. Então, eu vim aqui dar uma satisfação. Por que que eu sumi? Eu continuo lá no Instagram. Então, se você não me segue, tá aqui. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. Lá eu tô mais constante, diariamente, né? Às vezes, mostro um pouquinho do meu dia a dia com as crianças, com o Flávio. Lá eu faço vídeos também divertidos. Também choro. Então, se você não me segue, me segue lá no Instagram. E voltarei aqui. Estou de volta. Estou de volta aqui. Na minha casa. Na casa de vocês. Eu estou aqui de volta no YouTube. Então, não se esqueçam. Ative as notificações. Se inscreva aqui no canal. E deixe sugestões. O que vocês gostariam de ver. E também deixem aí nos comentários o que você acha que tem acontecido. Essas novidades. Nesse vídeo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como tá a casa. A gente já tirou algumas coisas da parede. E colocamos algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha aqui meu quarto. Aqui a gente já tirou tudo. Tudo da parede que a gente tirou. E tem buraquinho. A gente já colocou massa. Tá vendo? A gente não deixou. Só tem uma coisa na parede. Ó. Aqui. A gente colocou massa. Só tem isso aqui na parede. Que a gente já vai tirar também e colocar. Vamos lá. Aqui. A gente já tirou os móveis. Nessa parede a gente colocou todas as massas. Ali a gente já levou quase tudo. Só deixamos aqueles. Porque eles são delicados. A gente não tinha onde colocar. Aquele ali também. Aqui. O móvel daqui já foi. Já tem coisa encaixotada. Isso daqui foi. Terminou as aulas das crianças. Tá tudo aqui. Então, esse daqui eu tenho que separar. Porque vai pro lixo. Que vai guardar. Enfim. Os móveis. Provavelmente a gente vai vender. Porque não cabe lá onde a gente tá. E depois a gente quer móveis novos. Aqui também. Nossa. Olha. Tudo que veio da escola. Coisas que a gente tá organizando. Tá uma zona. Ali também. Coisas que a gente já separou. Já tem caixa. Nossa. Tá uma loucura, gente. Esse móvel aqui. A gente vai botar pra vender. Ó. Já tem lata de tinta. Ali. A gente passou aqui. Então, vão ser dois dias aqui pintando. Fazendo tudo. Aqui, ó. Muita coisinha, sabe? Coisa pequenininha. De lego. Brinquedo. A gente vai separar. A gente já tinha separado. O Lucas já tinha dado o que ele gostava. Ó. Que ele não queria mais. E ficar do que ele gosta. Então, a gente já facilitou a nossa vida. Né? Aqui tem livros. Olha. Livros em português. Que eu trouxe do Brasil. Aqui também. Então, tem pouca coisa. Porque a maioria a gente já separou. Aqui, ó. A gente já separou. Então, aqui é só tirar e pôr na caixa. Muito, muito fácil aqui, ó. Tá vendo? Já deixou tudo separadinho. Então, aqui na sala a gente não tem muita coisa pra fazer, olha. Eu deixo sempre tudo muito organizado. Eu já contei pra vocês em um vídeo aí. Sobre a época de furacão, enfim. Então, eles ficam todos separados. Os brinquedinhos. Ó, tá vendo? Aqui. Isso daqui já tava, né? Então, a gente vai pintar. Deixar bem bonito. Né? Pra vender. Vai vender bem rápido isso aqui. Ó. Vai tirar aquela cortina lá, né? Que a gente vai vender sem essa cortina. Vai vender com essa. Olha isso, gente. Revolução dinária. Lá fora tá as malas. Em que a gente vai colocar as roupas, né? Então, aqui a gente já separou a caixa dos computadores. E o resto a gente tirou tudo, ó. Eu não vou abrir lá, não. Porque tá com muito pólen, ó. E, ó. Aqui não é que a gente limpa. Eles formam esses bichinhos muito rápido. Então, não tem muita coisa pra tirar. E esses quatro dias vai ser bem corrido, mas vai ser rápido. Né? Porque os móveis provavelmente... Provavelmente não. Vão ser vendidos, né? Então, a gente só vai levar essas coisas mesmo. Ó. Só pra vocês terem uma ideia. Essa roupa que eu subir agora nem vai pra gaveta. Vai direto pra mala. Tá vendo? A gente já tirou coisas assim. Gente, parece que tá uma bagunça. Mas a gente tá saindo daqui. Então, os nossos... Todos os nossos sapatos lá embaixo a gente também já mandou pra outra casa. Aqui ficou só o básico que eles estavam usando. Tá vendo? Caixa de remédio que a gente usa. Mas tudo que tava aqui, a gente separou tudo e já levou. Aqui são as malas que já estão prontas, né? De documentos. Tem vídeo no canal falando sobre isso. E aqui é de maquiagem e perfume da Vitória. Ó. Tá vendo? Aqui a gente já tirou. Ó. Tiramos os quadros. Das gavetas também a gente tirou. Ó. Já tiramos das gavetas, né? Esses móveis aqui, vão... Isso tudo aqui é o que ela tá usando, né, a Vi? Mas é só o basiquinho que é super rápido de tirar. Ó, a parte do Lucas, que foi o que ele tava estudando. Os livrinhos que ele lê. E o restante a gente tirou tudo, ó. Tá muito fácil. Esse imóvel... Esse imóvel, computador vai, cadeira vai. O que não vai são... As camas, colchão, né? Aquele criado mudo vai. Esse daqui vai. Esse vai. O de lá de dentro não vai. Então, é isso. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa minha volta aqui. Mostrei um pouquinho pra vocês de tudo que tá acontecendo. Então, os vídeos daqui pra frente vai ser da mudança, pra onde a gente tá indo, as casas que a gente tá procurando e várias outras novidades. Então, fiquem ligadinhos aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aí embaixo nos comentários se vocês sentiram falta e o que vocês esperam dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!